Gadgets TouchJet Waver É um aparelho que transforma qualquer televisor ou monitor de 20 a 65 polegadas numa grande tela touchscreen com Wi-Fi. O equipamento pode ajudar em apresentações, trabalhos colaborativos e até mesmo na área de educação. O TouchJet Waver, que se parece com uma espécie de webcam, com um projetor e sensor frontal para detectar os movimentos, precisa apenas de ser encaixado na parte superior da TV ou do monitor. Gadgets Wear Buds É um auricular sem fio que usa uma pulseira inteligente com estojo e dispositivo de carregamento. Os Wear Buds ficam encaixados nas laterais da pulseira inteligente, onde carregam em até uma hora. Um ponto positivo desse novo conceito é que, em relação a modelos concorrentes, os Buds ficam junto ao corpo, dificultando uma possível perda. Além disso, o usuário ganha um Smart Band com recursos próprios, como sensor de batimentos cardíacos, coleta de dados de caminhadas, entre outros. Snore Circle É uma máscara para dormir, capaz de suprir roncos e monitorar o comportamento do usuário nas horas de sono. Ao usar a tecnologia de indução, o tapa-olho mete vibrações que visam acalmar o repouso, com o objetivo de evitar a emissão de ruídos noturnos. O Snore Circle também funciona como um tracker para o sono do usuário e é possível monitorar o comportamento nas horas de repouso, a partir do aplicativo da máscara para telemóveis. Gadgets 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 Gadgets